Música Lançado a exatos 4 anos, em outubro de 2012, o Hyundai HB20 se tornou um dos carros mais vendidos do Brasil. Prova do sucesso do modelo são os expressivos números. No período de outubro de 2012 a setembro de 2016, o volume total de vendas do HB20 ultrapassou os 640 mil unidades. O HB20 chegou mesmo para conquistar o mercado da concorrência, hoje é o que melhor tem um custo-benefício. E vem mantido isso desde o início do lançamento dele, hoje já produzido no Brasil, em Piracicaba e São Paulo. Então é um carro que hoje, já com o tempo que tem, os clientes que já compraram em 2012 já estão vindo fazer a troca pelos novos modelos. Hoje já passou por um safety lift, já é um carro bem mais atual. A proposta da Hyundai Motor Brasil, ao lançar no mercado o HB20, era que o veículo viria para revolucionar o mercado de compactos, com um design moderno e itens de conforto antes encontrados apenas em veículos prêmios. O HB20 ele conta desde a versão de entrada, já com o volante multifuncional, que nem que a concorrência já não tem, ajuste de altura de banco do motorista, ele já atende as pessoas mais baixinhas, que precisam se sentir um pouco mais alta para ter uma visibilidade melhor. Então ele já vem com computador de bordo, desde a versão de entrada, com série de funções, inclusive avisa o tempo de revisões. Quando está chegando o próximo período ele já vai te avisando, você não fica preocupada, esqueci, perdi a garantia. Então ele já conta com esse tipo de tecnologia, mesmo com a versão mais simples. O hatch aventureiro da família, o HB20X tem inspiração no crossover, baseado nos modelos SUVs da Hyundai. Com perfil esportivo, possui para-chotes dianteiros e traseiros remodelados, além de exclusiva grade hexagonal, o que confere mais robustez ao modelo. O HB20X, que é um carro mais alto, que é mais que um crossover, que ele tem uma suspensão maior, uma roda de liga leve maior, tem a opção de vim premium, que já vem luzes em LED, farol com projetor, sensor de estacionamento, arrebatimento elétrico dos retrovisores externos. Já o sedã, o HB20X, combina espaço e design, que agrada especialmente as famílias. Confortável internamente e com grande porta-malas, é um veículo moderno, que oferece estilo e segurança. Se estendendo para o sedã, que eu também tenho desde a versão Comfort Plus, para style e para premium. Então assim, câmbio manual, automático, você vai poder escolher o carro que você quer levar e com certeza vai atender bem. Dando sequência às numerosas séries especiais da Hyundai HB20, destaque para o esportivo R-Spec, que chama atenção com seu pará-choque traseiro com pseudo-extrator, ponteira de escapamento oval, grade tipo coméia na dianteira, antena de teto do tipo barbatana de tubarão e rodas de liga leve diamantadas. O modelo vem equipado com motor 1.6, câmbio de seis marchas e um visual arrebatador para tirar o folho. A Hyundai tem a estratégia de sempre preparar alguma surpresa para o HB20. Recentemente, a marca lançou mais uma série especial para o hatch, com motor 1.0 e 1.6 aspirado. E a sedã, apenas com motor 1.6, que ganham a configuração Ocean. A gente tem técnicos preparados, nossa oficina, que a gente costuma dizer para os clientes, não importa só a compra, você comprou o carro dali, o importante mesmo da compra é depois, o pós-venda. Então a gente tem uma equipe preparada de pós-venda, com oficina, com mecânicos sempre atualizados, sempre reciclados, para atender da melhor forma possível os clientes. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti